Eu li na escritura a promessa de Deus De seu grande amor e poder O mais impossível por Deus se fará Se na sua palavra se crer Nada impossível é Se a fé em Deus tu tens Nada impossível é Se na Bíblia crês também Eis a voz de Deus falando a ti Nada impossível para mim Confia pois somente em Deus E na palavra crer Pois tudo sim, ó tudo em mim Sim, sempre bem possível é Ó Deus Ó tudo é possível A Bíblia o diz Tu deves, portanto, aceitar Sim, sempre bem a palavra De nosso bom Deus As promessas não hão de falhar Nada impossível é Se a fé em Deus tu tens Nada impossível é Se na Bíblia crês também Eis a voz de Deus Nada impossível é Nada impossível para mim Confia pois somente em Deus Confia pois somente em Deus E na palavra crer Pois tudo sim, ó tudo em mim Sim, sempre bem possível é A Bíblia crê 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 Obrigado.